Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Cidadania. Uma nova regulamentação da educação básica brasileira determina que crianças a partir dos 4 anos de idade devem estar matriculadas na escola. O projeto elaborado pelo governo federal é uma adaptação da lei de diretrizes e bases da educação que prevê que todas as crianças devem estar alfabetizadas até os 8 anos de idade. Mas será que as escolas estão preparadas para receber esses novos alunos? E as crianças, essa idade é ideal para entrar na escola? Para tirar essas nossas dúvidas, estamos recebendo a coordenadora de educação infantil da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, Maria Inês Espolidora Oliveira. Também aqui com a gente, a pedagoga e coordenadora do curso de pedagogia da Uniriter, Ana Cristina Rangel. E você que está nos assistindo pode participar ao vivo do programa pelo telefone 3230 1530. Então, participe e envie suas perguntas e suas sugestões. Mas antes da gente iniciar aqui a conversa, vamos assistir a uma reportagem feita pela jornalista Thais Baldasso, do nosso departamento de jornalismo aqui da TVE, sobre este assunto. A partir de 2016, todas as crianças devem ser matriculadas na pré-escola aos 4 anos de idade. A nova mudança da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que o Estado é obrigado a garantir à população educação escolar pública e gratuita até os 17 anos. Para esta especialista em educação, a alteração é positiva, porque amplia a oportunidade de escolarização. A partir dos 3, 4 anos em especial, ela começa a se socializar de maneira efetiva. Ela começa a precisar do outro para brincar. O propósito da educação infantil nessa faixa é atender a essas características da criança. O início da socialização, a importância de brincar com o outro, de respeitar as regras do jogo, de começar a se organizar, a se disciplinar em relação a hábitos de higiene. Com a nova lei, o atendimento à criança deve ser de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas diárias para a jornada integral. Além disso, as instituições de ensino devem controlar a frequência dos alunos em sala de aula, que deve ser de, no mínimo, 60% do total de horas. Mas a nova medida exige estrutura adequada e professores especializados. Em Porto Alegre, já está prevista a inauguração de duas novas escolas municipais ainda neste mês. Cada uma vai oferecer 120 vagas para alunos. E até 2016, novas instituições de ensino devem abrir as suas portas. O município também vai abrir concurso para a contratação de novos professores em junho. O edital sai agora em abril. Já vão ser inaugurados agora em abril seis instituições conveniadas com o município e até o final do ano mais 21. Então, isso até o final deste ano. Mas até 2016, a faixa etária de 4 a 6 anos, com certeza vai ser totalmente atendida. O novo texto da lei também prevê que as crianças entre 4 e 5 anos de idade serão avaliadas mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento. E os estudantes com deficiência e altas habilidades ou superdotação terão atendimento educacional especializado gratuito. Então, a gente conversa agora com as nossas convidadas. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês aqui no Cidadania. Muito boa noite. Boa noite. Coordenadora Maria, as escolas estão preparadas para receber esses novos alunos? Agora, esse contingente maior de alunos? Nós temos uma previsão de abertura de algumas novas instituições conveniadas. Ainda nesse mês, hoje, fizemos mais uma inauguração. Houve uma ontem e ia virar mais uma amanhã. Até o final do ano, tem uma previsão de 21 novas instituições conveniadas e duas instituições municipais. Fora isso, nós temos ainda algumas vagas em algumas escolas que estão sempre tendo procura. E sempre que essa vaga existe, a gente procura atender a demanda da comunidade. Professora Ana Rangel, o impacto disso na vida das crianças, que a partir dos quatro anos agora vão ter que ser... É uma medida obrigatória do governo federal que agora elas vão ter que começar a ir para a escola. Elas estão preparadas para ir para a sala de aula? Dentro do que eu conheço da realidade da infância, e até por uma questão de direito, a educação infantil é um direito da criança. A escola infantil é feita para a criança viver a infância na sua plenitude e poder se desenvolver de uma forma integral. Então, ela vai ir para um espaço onde todo ele foi pensado em função das necessidades de desenvolvimento dela. Nem sempre que a criança está em casa, ela está num espaço propício ao seu desenvolvimento. A mãe está trabalhando, a casa não pode ficar desarrumada, ela não tem espaço para fazer as brincadeiras de movimento que ela precisa, ela não tem necessariamente outras crianças para conviver e fazer algumas combinações e poder se descer atrás, se dar conta que a vida não foi feita só para que os interesses dela fossem satisfeitos. Ela tem que coordenar a vida dela com a vida do outro. Então, a educação infantil é um direito para a criança no sentido de um desenvolvimento mais pleno. E eu, pelo que eu conheço, as crianças têm uma expectativa de ir para a escola. Elas acham interessante esses dias... Elas querem ler logo, elas querem saber juntar as letras, na verdade, também. Porque na educação infantil, com quatro anos, o que eles querem é um espaço de brincar e de conviver com os coleguinhas. O meu neto tem três anos e ele sabia que ia começar o colégio na segunda-feira. E eu fui com ele para o shopping e passei pela Paquetá e ele me puxou com três anos, me puxou direto para uma mochila de rodinha do McQueen. E disse, vovó, eu tenho que ter a mochila para o colégio. E a alegria dele de estar puxando aquela mochila para ir para o colégio, o que uma criança de três anos pensa sobre isso? Então, eu vejo que o fato de ter um espaço que é feito para ela, com movimentação, com brinquedos, com recursos, com pessoas especializadas, que cuidam para que elas tenham esse espaço de brincar, de compartilhar, de se desenvolver, isso para a criança é muito bom. E uma realidade que a gente aqui no Brasil vive, que muitas vezes a gente vê crianças na rua. Então, é uma oportunidade de tirar essas crianças das ruas e levar para um ambiente sadio. Um ambiente todo pensado no seu desenvolvimento, planejado para ações educativas que favoreçam ao máximo o desenvolvimento da criança. O problema é esses espaços estarem bem organizados, com recursos adequados e com profissionais qualificados. Hoje, muita mãe que vai trabalhar, não tendo a escola de educação infantil ainda, com vaga, deixa na casa de uma pessoa, tipo, cuida-se de criança. E aí não é um trabalho especializado. Isso não é adequado. O que a gente quer é que não haja mais esses espaços, que essas crianças, de fato, fiquem em um ambiente planejado para o desenvolvimento delas. A senhora falou desse ambiente adequado e planejado. Hoje, a gente precisa, quando a gente fala nesse ambiente, a educação digital, a inclusão digital é fundamental. As escolas também, Porto Alegre, mas outras escolas, existe essa preocupação de inserir as crianças, coordenadora Maria, nessa inclusão digital? Mesmo essas crianças de 4 anos, 4, 5, 6 anos, né, que já sabem mexer muito mais no computador do que as pessoas mais velhas, né? É, nas escolas municipais, que são 41 atualmente, todas têm um espaço de oficina de informática, né, que a gente chama. Então, eles têm um profissional que vai até a escola, que orienta as professoras como trabalhar com eles, e é importante, assim, é um trabalho que eles dominam muito mais do que nós hoje, né? Então, não pode deixar de existir. Inclusive, as escolas municipais receberam agora um... É um brinquedo, né? Ele é da Fisher-Price, ele é um computador com uma mesa especial, ele é todo colorido, então esse fica na sala, ele não fica na oficina, né? Ele fica dentro da sala e as crianças... Faz parte do brincar da criança aqueles jogos daquele computador, né? Então, tá incluído, né? Faz parte do currículo, né? As crianças da educação infantil, elas têm um currículo. E a inclusão digital é parte do currículo. Professora, essa questão não só da inclusão digital, mas também da brincadeira, né, para essa fase é muito importante. O que as escolas devem preparar para receber essas crianças? Existe algum recurso diferente, algum recurso que elas podem utilizar melhor, mais adequadamente para essas novas crianças de 4, 5, 6 anos que estão entrando nessas escolas? A rede municipal faz isso muito bem. A gente, quando visita uma escola da rede municipal, se impressiona com a diversidade de espaços que as crianças têm para poder se desenvolver. Além dessa diversidade ser no pátio, né, brinquedos ao ar livre e em áreas fechadas também, tem brinquedoteca, tem fantasias, tem espelhos. Dentro da sala de aula, nós temos que ter também espaços diferenciados para essa hora do brinquedo livre, as crianças poderem se organizar e em que espaço elas vão interagir, em que pares elas vão desenvolver a brincadeira. Então, o espaço da casinha, do escritório, eles gostam demais do escritório, onde deve ficar esse computador, né? Eles gostam de ter um ateliêzinho, então tem telefone, cabeleireiro. É, então, e os meninos têm que ter a pista de carrinhos, então os blocos de montar, eles gostam de montar pistas e brincar com aqueles percursos. Então, é fundamental a diversidade. São atividades de desenvolvimento das aptidões deles, né? Porque o que pode, leva muitas vezes ao engano é que alguns pais acham que essas crianças vão entrar com 4, 5 anos, aprender a ler. É, esse é o grande problema, né? O ambiente da escola é um ambiente para a vida da infância, viver a infância na sua plenitude. É assim que tem que ser. Claro que as crianças vão fazer atividades coletivas também, vai ter esse momento diversificado, onde vai escolher os pares, mas vai ter a roda, onde a professora senta com as crianças, faz combinações, planeja o dia e vai ter algumas atividades que todos vão fazer juntos em função de projetos. Fundamental se construir projetos. As crianças são curiosas, elas fazem perguntas, elas querem conhecer a realidade, elas querem conhecer as aranhas, querem conhecer as joaninhas, querem conhecer as árvores, elas querem saber como é que o tubarão respira. Elas têm algumas perguntas e a gente tem que trabalhar em função da curiosidade e das questões das crianças, daí desenvolver projetos com o grande grupo, onde eles vão fazer entrevistas, vão fazer passeios. Nós tivemos um grupo que queria conhecer o trem, né? E queriam saber tudo de trem, era um grupo de 5 anos e foram passear no nosso trem duro. Foi um momento de glória para eles aquilo. Então, outro grupo, eu queria conhecer as joaninhas. Eu mesma achava que joaninha necessariamente tinha bolinhas, né? Não, tem joaninha sem bolinhas. Fiquei sabendo que tem 300 espécies de joaninhas, porque a gente tem que pesquisar quando as crianças fazem perguntas. A gente estuda junto com eles. E o professor faz isso, ele pesquisa, ele busca informações, mas tem que trabalhar de uma forma lúdica, tu não vai botar uma criança atrás da outra e dar aula no quadro. Sim, ficar só passeando pela cidade. Não, é tudo brincar, é tudo na forma lúdica. Mas essas crianças têm que desenvolver a curiosidade, elas têm que produzir também, elas trabalham na escola infantil também. Então, não é só brincar com os pares, é desenvolver a curiosidade e ser inserida nesse mundo letrado também. A contação de história, a biblioteca, ela é fundamental. Lidar com números, com quantidades, isso é vital. E é isso que vai fazer a diferença quando essas crianças entrarem no primeiro ano. Elas já vão estar adaptadas à vida da escola, com essa curiosidade potencializada, sabendo brincar de forma compartilhada, de aprender de forma compartilhada. E tem aquela máxima que a gente sempre ouve falar, que cada criança tem o seu tempo de aprendizado também. Desenvolver esse tempo em conjunto é interessante, né? Viver em sociedade, né? Isso, a vida social é fundamental. E aí, a questão da autonomia, né? A criança desenvolveu autonomia para escolher os pares, escolher onde vai brincar, mas a autonomia implica em respeito mútuo, em combinações, em acordos, em acertos. E as crianças são muito egocêntricas. É meu, é meu. Na hora de brincar de casinha, uma quer ser sempre a mãe e ela não muda o papel, ela tem que alterar o papel. A coletividade é fundamental também. É fundamental. E é isso que eles vão aprender na educação infantil. A ser tolerantes, a respeitarem os colegas, a fazerem combinações. Maria, e os professores, eles estão preparados também para receber essas crianças às escolas? Os professores que trabalham nas escolas, eles estão preparados já para receber esses novos alunos? Os professores que vão receber as crianças de 4 anos, eles são professores da educação infantil. E eles são especializados em atender crianças de 0 a 4 até 6 anos. Então, o que talvez esteja ficando confuso em relação a essa legislação, que essas crianças não estão indo para o ensino fundamental, ser alfabetizados, como foi a legislação dos 6 anos, que instituiu o primeiro ano. Essas crianças não vão ser alfabetizadas com 4 anos. As escolas de ensino fundamental, muitas vão acolher crianças a partir de 4 anos, mas com um trabalho voltado ao trabalho específico de educação infantil, que é desse trabalho lúdico, esse espaço que é privilegiado de brincar, é brincando que ele vai aprender tudo que é importante. Ah, nós vamos preparar as crianças para depois. Não, ele vai viver aquele momento. É o presente, na verdade, que tem que ser desenvolvido. Eu peço licença para vocês agora, que a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua o assunto. Cidadania volta já. Estamos falando hoje sobre as novas diretrizes na educação, mas hoje também é dia de serviços ao cidadão, e Mariana Baile já está por aqui com a sua dica. Boa noite, Mariana. Qual a dica de hoje? Muito boa noite, Carlos e convidadas, e boa noite você de casa. O assunto de hoje é teatro de rua. Está acontecendo em Porto Alegre, até a próxima quarta-feira, o quinto festival de teatro de rua. São diversas atividades, desde oficinas, teatros, espetáculos, seminários e também debates. Uma vasta programação em diversos bairros da cidade, todas as regiões, tanto no centro, Zona Norte, Zona Sul, enfim, uma vasta programação que acontece em praças, parques e em ruas da cidade. Muito importante essa atividade e um dos principais objetivos é o incentivo à formação de novos profissionais do teatro e artistas, né? E além disso, também a formação do público. Na verdade, isso tudo é uma grande cadeia, né? O incentivo à formação de profissionais e também a formação do público, que é quem vai prestigiar esses eventos. E muitas vezes as pessoas têm vontade e curiosidade de prestigiar eventos na área do teatro e nem sempre têm a oportunidade. Às vezes as pessoas moram em bairros distantes, na periferia, e é importante que esses espetáculos estejam indo até esses bairros, né? Então, a partir... Essa programação já está acontecendo e segue até a próxima quarta-feira. E eu gostaria de destacar dois eventos que vão acontecer nesse final de semana, duas peças, né? A primeira delas é o Baile dos Anastáceos, que acontece neste sábado no bairro Sarandi. E a segunda delas é o Encontro de Shakespeare com a Cultura Popular, que acontece no domingo no Brick da Redenção. E ali no Brick da Redenção, aliás, vai estar acontecendo uma vasta programação o dia todo. Desde de manhã às 10 horas até às 5 horas da tarde, diversas peças. Portanto, você que tem o hábito de circular pelo Brick da Redenção, tomar chimarrãos, passear pelo parque, enfim, pode prestigiar o Teatro de Rua que vai estar acontecendo por ali. Então, quem quiser mais informações sobre toda a programação, entra no site do Festival de Teatro de Rua, que é o www.ftrpa.com.br, o endereço que está aparecendo aí no seu vídeo. Coragem é isso, Carlos. É dica interessante porque, na verdade, valorizar a cultura popular, a cultura de rua, o teatro de rua é bastante importante, né? Porque não precisa pagar 100 reais, 50, 100 reais para assistir uma peça de teatro, né? Exatamente. A gente tem as opções. Com certeza. E as pessoas acabam estando nos espaços públicos, né? De Porto Alegre, nas praças, nos bairros. Espaços que nem sempre são devidamente ocupados. E se as pessoas passarem a ocupá-los para produzir arte, produzir cultura, esses espaços, muitas vezes, não vão cair no abandono e na depredação, como muitas vezes acontece. Portanto, os espaços acabam sendo melhor ocupados e aproveitados por toda a cidade. Todos temos muito a ganhar com isso. Então, por hoje é isso, Carlos. Amanhã eu volto com mais dicas. Então tá, Mariana. Muito obrigado. Obrigada. Até mais. Até mais. E até 2016, todas as escolas públicas brasileiras devem estar adaptadas para receber crianças a partir dos 4 anos de idade. Para falar sobre essa nova regulamentação do Ministério da Educação, estamos recebendo a coordenadora da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Porto Alegre, Maria Inês Polidoro Oliveira, e a pedagoga e coordenadora do curso de Pedagogia da Uniriter, Ana Cristina Rangel. E você que está nos assistindo pode participar do programa pelo telefone 3230 1530. Envie a sua pergunta, o seu comentário para as nossas entrevistadas, como fez a Cristina, aqui de Porto Alegre, que ela está nos assistindo, ela colocou assim. Acho que é mais para a Maria essa pergunta. Já foi difícil encontrar uma creche para minha filha. Terei a mesma dificuldade para encontrar uma escola? As escolas terão tempo suficiente para se adaptar? Por mais que as crianças, para mais crianças, exigem mais espaço e mais professores. A gente comentou isso já um pouco, né? Queria que dê a resposta para a nossa telespectadora, Maria. Bom, as escolas infantis, porque aqui em Porto Alegre a gente procura não chamá-las mais de creches, elas são escolas de educação infantil, e estão tendo formação para isso. Essas escolas, elas atendem as crianças de zero a cinco anos e onze meses. Então, as crianças que já estão sendo atendidas, no caso do filho da Cristina, já está sendo atendida numa instituição de educação infantil, ela poderá permanecer com o filho até os seis, cinco anos e onze meses. Quando ele tiver seis anos, então ele vai para o ensino fundamental. Não necessariamente ele vai precisar sair dessa escola, e ir para uma instituição, uma escola de ensino fundamental hoje. E se o pai ou a mãe tiver alguma dificuldade para encontrar essa escola para o filho? O que ele faz? Procura a secretaria? É, dentro da secretaria municipal, nós temos um setor que se chama ajustamento de vagas, que acolhe as solicitações. Então, onde é que a pessoa mora, se procura colocar a criança numa escola mais próxima da residência. Então, e é assim, se verifica se há vagas, se não há vagas, se não se sugere talvez mais perto do emprego da pessoa. Então, neste momento que a gente tem de vagas, a gente vai ocupando com as pessoas que vão solicitando. Interessante. Professora Ana, essa nova regulamentação também fala da questão das crianças com necessidades especiais, a importância de incluí-las no processo. As escolas, é possível fazer essa inclusão nas escolas regulares? Como se faz isso? Hoje a inclusão está acontecendo, né? E os cursos que formam, o pedagogo que vai assumir trabalha com as questões da inclusão. Então, o pedagogo tem uma formação também para lidar com a inclusão. Mas a inclusão não pode ser assegurada só pelo professor que tem, de repente, 20, 25 alunos. Quando nós temos a inclusão de um aluno com necessidades educativas especiais, precisa-se de um monitor. A rede municipal tem muitos monitores, né? Toda classe que tem uma criança de inclusão tem um monitor que acompanha essa criança. E nas escolas particulares também deve ser assim. Então, a escola regular é a melhor opção para essas crianças? Essa criança tem que aprender a conviver com outras crianças para se desenvolver mais. Quanto mais separada e isolada ela estiver, menos possibilidade de intercâmbio, de troca, de interação, ela vai ter para se adaptar à sociedade que está aí. Assim como as outras crianças aprenderem a conviver com as diferenças. Exatamente. Isso é bastante importante, né? Isso é cidadania, né? Exatamente. Cidadania, isso que eu ia falar. Cidadania da convivência, independente da raça, da cor, do sexo, das necessidades especiais, né? As pessoas têm que ter mais tolerância, né? As pessoas... Essa ideia de normalidade... O que é normal? É quem funciona como eu, né? Então, quem gosta do que eu gosto, quem funciona como eu funciono, é que é o normal. Não, não. Nós temos... Todos somos diferentes. Todos temos alguma necessidade diferenciada e todos precisamos ser respeitados e tem que haver tolerância entre as pessoas. Isso resolveria bastante o problema da sociedade, né? Coitadora Maria, tem uma certa dúvida, na verdade, se essa lei que foi aprovada na semana passada... Aprovada não, foi regulamentada na semana passada. Se já está valendo ou só a partir do ano que vem ou só em 2016. Em 2016, todas as escolas já vêm oferecer já, né? O ensino fundamental, o ensino para a escola para crianças de 4 anos. Mas os pais que querem colocar a criança hoje na escola, ele já pode procurar alguma escola? Como é que é? Desde 2009, o Conselho Nacional de Educação vem com esta emenda, né? Vem a... Brasília já fala e a gente já começou a se preparar porque a data já era prevista em 2016. Então, as vagas já começaram a ser vistas visando atender essa demanda. Eu acredito que as famílias devem procurar as escolas, porque, como a gente já falou, é o melhor para as crianças estarem, né? Nesse ambiente e aprendendo, aprendendo a se relacionar, aprendendo a conviver. Então tá. Coordenadora Maria, professora Ana, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Cidadania. E a gente fica por aqui. Agradecemos a sua companhia e voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá.